Família, alicerce da vida A união familiar é o alicerce da vida na terra É dela que nasce o amor Manifestando a segurança dos filhos E é, pois, a primeira escola moral da criatura de Deus Mesmo os materialistas não desejam derrubar a sociedade familiar Pois eles igualmente vivem em família E conhecem a força do conjunto em todas as coisas A família é a célula da humanidade E para nos mostrar essa verdade Observemos os animais Que vivem juntos em todos os reinos Mostrando-nos de forma rudimentar Essa segurança de troca de valores Pois cuidam dos seus filhos Até a sua libertação Mesmo que vibrem em outra faixa de vida Não devemos desligar os laços de família E sim, aprimorá-los cada vez mais Para a nossa própria segurança É o exemplo que devemos transmitir Para as futuras gerações As famílias na terra São temporárias Algumas das quais continuam no mundo dos espíritos Como grupos familiares Até se libertarem definitivamente Por alcançarem o amor universal E sentirem na humanidade A sua família permanente Porque o amor verdadeiro Não tem fronteiras A família é o alicerce da sociedade Nela se assenta a base da harmonia dos povos Como preparar homens de valor Para o amanhã Sem essa base Crianças sem orientação É marginalização à vista Os governos de amanhã deverão Por necessidade do próprio povo Investir nas famílias Para a educação E instrução das novas gerações No evangelho podemos encontrar Todas as respostas Para a nossa paz Ainda que Muitas vezes de maneira sutil Para a nossa fraca percepção Em Lucas 24 e 35 Ele cita Como se fossem palavras de Jesus Então os dois contaram O que eles aconteceram no caminho E como fora por eles reconhecido No partir do pão Jesus Acompanhou os dois discípulos No caminho para Emmaus Conversou com eles Mas somente deu conhecimento De quem era Quando estava dentro do lar Partindo o pão Devemos compreender Que somente na família Podemos saciar A fome de amor E reconhecermos Nesse estágio Em que se encontra a humanidade Reconhecermos A presença de Jesus Ele Se encontra Dentro de todos os lares Para nos ensinar Os princípios do amor Desfazer a família É desorientar a humanidade O combate ao egoísmo Começa no lar Porque ali Passamos a nos interessar Uns pelos outros Já com certo Desprendimento Esta é a verdade Como criar filhos Com bom comportamento Sem a presença dos pais Sem o aconchego dos companheiros Em família Deus fez o homem e a mulher Para que os dois Iniciassem um mundo Dentro de casa Representando Todo o universo Dentro de um lar Embora já tenhamos Falado muitas vezes Tornamos a dizer Ninguém Consegue viver Sozinho Em alguma parte Todos Precisam de todos Para se completarem Rumo A felicidade Se queremos ser felizes Trabalhemos Para a felicidade Dos que viajam Conosco No grande caminho Da vida Que Deus Nos abençoe Para entendermos Para entendermos As suas leis Que palpitam Em toda parte E tem o poder De nos libertar Com a liberdade Em Jesus Cristo A dor E os problemas Os infortúnios De toda a ordem Devem desaparecer Dentre os homens Quando não mais Existir O orgulho E o egoísmo Nos nossos corações Compete a cada criatura Trabalhar Dentro de si Para expulsar Tudo o que é Contrário Ao amor Deixando lugar Para o nascimento De Jesus Cristo No coração De que Deus Possa comandar Os nossos destinos Na nossa plena Consciência De viver Que Deus Nos abençoe Sempre As nossas Atitudes Que Jesus Nos oriente Pelo Evangelho De maneira A não só Falarmos Da Boa Nova Mas passarmos A vivenciá-la Em todos os momentos Da nossa vida Preservando Mais e mais A nossa Família Muita paz Trechos Do Espírito Miramês